A segunda corrida e caminhada organizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar de Assis, em comemoração ao Dia do Soldado, ressaltado no mês de agosto, reuniu centenas de pessoas e o frio foi derrotado com muito aquecimento antes da largada. A Polícia Militar resolveu, já no segundo ano consecutivo, que nós desenvolvemos uma corrida com aproximação com a comunidade, Polícia Militar, comunidade, além do bem-estar do policial militar, então comemoramos esse dia, ofertando essa corrida aí para os nossos policiais, se aproximando juntamente com a comunidade e as forças armadas também. A baixa temperatura não impediu que a atividade física e a solidariedade prevalecesse por mais um ano. Os participantes contribuíram com o litro de leite. As doações foram enviadas à instituição Casa da Menina, com toda a energia que o exercício físico proporciona. Para quem não pratica o esporte, gente, é muito bom. Venha porque modifica muito a vida da gente, de verdade, sabe? Tudo para a saúde mesmo. E muita gente hoje sofre com ansiedade. Então foi um lugar que eu me senti para poder dar um boom na hora que eu, né, para vocês parecerem, aqui é o melhor lugar. Ah, sempre teve na minha vida. Legal, tudo joinha, estou preparado. Vamos ver se nós pegamos uma medalhinha aí. Vai na caminhada ou na corrida? Na corrida. Acredito que em quanto tempo faz o 5KM? Uns 27 aí, minha proposta aí. Dados da TICT Esportes, uma plataforma de inscrições para eventos esportivos, mostra que a corrida de rua no Brasil teve uma alta de 20% entre 2022 a 2023. Corrida de rua, né, na verdade, ela é usada para todos os esportes, né? A maioria dos esportes exige a corrida, né? E a corrida de rua, na verdade, é a modalidade isolada de corrida, mas as pessoas estão praticando não só para bem-estar, saúde, performance, condicionamento de forma competitiva, mas também é agregado a outros esportes e a outras modalidades também. Você pode ver que tem pessoas de 16 anos, tem adolescentes, tem idosos. Nosso grupo, nós temos alguns idosos de 75 anos, 80 anos, praticando e felizes com bastante qualidade de vida. Maria está entre as participantes. O percurso de 5KM pode ser na corrida ou caminhada. E a Maria vai de corrida, é claro. Agora eu pego na corrida e vou até o final. Não paro, não. Eu comecei com 60 anos, hoje eu estou com 75. E corrida é qualidade de vida, é muita saúde. E sou de palmitau. Força total, superação de palmitau. Dada a largada e 5KM pela frente, e com 17 minutos e 36 segundos, Fábio Ferreira completa a prova, conquistando o primeiro lugar. Prova difícil, hein? Bastante atleta forte aqui. Ah, eu treino no dia de segunda, quarta e sexta. Faço um longão na segunda, um tiro na quarta e um médio na sexta-feira. Tá feliz com o resultado? Oh, graças a Deus. Correndo aqui, graças a Deus. Fazia tempo que eu estava buscando esse primeiro lugar. Ao cruzar a linha de chegada, a recuperação do fôlego é feita de forma lenta. Com a segunda colocação, o padeiro Oziel precisou deitar no chão. Essa semana eu não consegui treinar muito bem, senti a esposa exterior. Eu vim mesmo, é por amor ao esporte. É sofrido, mas o prazer de ter terminado é eterno, surreal. No pódio feminino, a alegria de quem venceu mais um desafio. Corro desde... Qual o quê? Dos 12, 13 anos, por aí. A gente sempre espera, porque a gente treina pra isso, né? Mas é superação, sempre. E olha a Maria completando a prova com uma felicidade contagiante. Obrigada pela corrida, pela superação de vida, pela saúde e por tudo que vocês oferecem pra gente, que é uma grande corrida. Tá bom? Obrigada, Cis!